Salve, salve, rapaziada! Vídeo novo no canal! Mano, hoje tem uma notícia boa. Luiz, qual a notícia? Vocês já viram aí no... no título do vídeo, né? Acordei há pouco, tô com roupa de dormir ainda. Se liga, gente. Chegou! O corpo da MiniRamp. Olha aí, ó. Que coisa linda, hein? Daqui a pouco vai tá tudo prontinho. Aí, ó. É uma MiniRamp mais alta. Olha só que legal. Essa quarter é dessa altura aqui, gente. Pra ela poder ligar com essa MiniRamp aqui. Você tá falando, Luiz, mas tá mais baixa. É claro que essa daqui tá sem as madeiras e sem o compensado de cima, né? Ela tem uma altura que é assim, ó. E vai ficar na mesma altura. Aí vai ligar com essa MiniRamp aqui. O que eu vou fazer aqui ainda? Eu vou aumentar um pouquinho o flat dela. Porque ela é um pouquinho rápida. Eu já andei nessa rampa, tá? Uma rampa que tava na casa de uma amiga, a minha, a Cammy. E ela queria vender a MiniRamp. Eu falei, ah, eu quero só o corpo dela. Quanto você me faz? Ela fez um preço lá e eu comprei. Quer dizer, eu não. A Suque comprou, né? Que tá bancando o projeto da MiniRamp. Agradeço demais a Suque aí. Todo o time da Suque aí sempre me apoiaram. Sempre me deram uma força muito legal. E tamo junto de coração. Essa rampa aqui vai ter adesivo da Suque aqui, aqui, aqui e aqui. Uma coisa que eu vou trocar nela são os copins. Esse copin aqui eu acho muito grande. Eu não sei como é que ele tá preso aqui em cima, na verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que ontem, quando ela chegou... Chegou ontem, estrutura. Era de noite, eu não consegui ver. Eu acho que tem um pontinho de solda. Eu acho, não sei. Não dá pra ver como é que tá preso. Eu acho que são pontos de solda. Porque não tem parafuso embaixo, ó. Ela não tem parafuso embaixo. Será que é dentro? Não, não tem parafuso dentro também. Então deve ser uns pontinhos de solda. Mas o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou aumentar um pouquinho o flat dela. Luiz, como que você vai aumentar se o ferro já tá... Já tá assim? Dá pra mexer os ferros. Eles não tão chumbados aqui, tá, gente? O que eu vou fazer? Vou botar mais um bloco de tijolo desse aqui aqui. Afastar e fazer com madeira esse espaço, né? Tem que medir certinho. As madeiras já estão aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. As madeiras já estão aqui, ó. São essas madeiras aqui. São madeiras de cambará. Madeira de cambará é a mesma que tá embaixo aqui da... Dessa daqui, ó. São madeiras muito boas. Só que como essa rampa é um pouquinho mais comprida do que a outra que eu tinha aqui... E é um pouco mais alta também, a gente vai ter que cortar um pouco do telhado, ó. Porque o telhado ficou muito perto da base. E essa base aqui, ela vai vir até tipo aqui assim, ó. Ela vai vir mais uns 20 centímetros pra cá, que vai ser a extensão do flat. Então a gente vai ter que cortar ela aqui, ó. Vai ter que diminuir o telhado, porque senão vai ficar ruim de andar. O que eu pensei... Ah, vou diminuir a plataforma aqui, ó. Pensei em diminuir essa plataforma aqui. Só que como ela é toda de ferro, ia dar muito trabalho. Muito trabalho. E ainda tem essa proteção aqui, ó. Então eu achei melhor... É... Só cortar a madeira ali do... Porque aqui o telhado é de madeira, né, gente? Então é só cortar a madeira do telhado, em vez de diminuir a base. Tipo assim, porque ali é onde a galera vai ficar em cima ali, né? Então é bom ter um espaço ali. E aquela parte do telhado, bem dizer, é meio que inutilizada. Então é só cortar a madeira e pregar de novo ali. Então vai ficar uma mini-himp boa. Vou ter que trocar os copings, porque... Esse coping é muito grande e esse aqui tá todo amassado. Porque tinha skate... Skate lit. Tinha... Putz, como que é o nome daquele coping de pedra mesmo? É coping block. Tinha coping block em cima dos... Do coping ali. Então foi amassado propositalmente. Então vou ter que tirar... Essas madeiras aqui, era a madeira que já tava nela. Que tem que tirar também, que são madeiras podres, né? A gente vai fazer a base certinho aqui de madeira. E, ó... O skate lit aqui, que bonitinho. Aí, ó... Todo laranjinha. Luiz, por que laranja? Porque foi exigência da Suki, né? Que é a marca de suco que me patrocina. Inclusive é muito bom, gente. Se vocês... Tem suquinho na cidade de vocês? Fique nos comentários aqui se vocês já tomaram suco. E... Minha mão, como está, gente? Melhorando devagarzinho. É... Tem um turbilhão de coisas acontecendo na minha vida aqui. E tô... Me reerguendo devagarzinho. Ah, outra coisa que vai ter que fazer... É marcar certinho os furos aqui. De onde tem que pôr a madeira de volta. Vai ter que fazer mais furo, na verdade. Ó. Vai dar um trabalhinho, vai. Mas... Vamos fazendo devagarzinho. Vai ter que cortar todas as madeiras também. Unir todas essas... Todas as estruturas aqui ainda. É... Arrumar os bloquinhos. Botar o bloquinho na ordem certa. Mas é isso. Vocês estão acompanhando aqui no canal. Não tô postando todos os dias. Porque, gente, tá... Um turbilhão de coisas acontecendo na minha vida. Não tô muito... Muito bem, na verdade. É... Psicologicamente. Nem fisicamente, né? Tô... Esse... Cara... Pelo fato de ter sido a minha mão direita. Tá me prejudicando muito. Porque eu tenho que fazer tudo com a minha esquerda. E eu não consigo fazer nada com a minha esquerda. Mas... Devagarinho. Estamos voltando. Estamos indo. Tem o... Projetos novos. Novidades novas. Uma coisa nova. Foi o boné do projeto novo que saiu. O boné new era, tá, gente? E... Quero dar muito foco pro projeto Enxergue-se. Já vou dar uma explicadinha aqui. Não. Vou deixar pra explicar em outro vídeo. Um vídeo só do projeto. Que é muito legal. Eu quero reunir toda a galera do projeto. Mas tem gente que tá viajando. O Luciano do Big Brother tá viajando. E eu quero reunir todo mundo pra... Pra fazer tipo um meeting. Aproveitar... Aproveitar... A apresentar o projeto pra vocês. Mas não vamos fugir do foco. Aqui está a mini ramp. Vou subir lá em cima pra vocês verem como que vai ficar... A pista... Com a visão de cima. Dá pra ver aqui do... Quarto de cima. Como que vai ficar. Aí vai ficar linda, cara. Ó. Deixa eu abrir aqui. Olha o tamanho disso aqui, galera. Olha só. Que sonho, né, mano? Que sonho ter um QG desses. Uma mini ramp da hora. Uma pista de street da hora. Olha lá. No quintal de casa, mano. E tá aí, ó. A mini rampona. Grandona. Mano, eu mal posso esperar pra... Pra ficar pronto. Eu sei que vai demorar um pouquinho ainda. Por falta... É... De gente pra fazer. Tem dois caras que fazem. Só que os dois estão com muito trabalho. E não conseguem vir aqui fazer. E... Eu ainda tenho que comprar os copings. Eu não sei aonde. Na verdade, na verdade, talvez... Dê pra reaproveitar o coping da mini ramp antiga. Que o coping era bom da mini ramp antiga. Deixa eu ver se esse coping tá aqui atrás. Ó, aqui fica tipo meio que um... Depósitozinho. Talvez esteja aqui. Ah, tá aqui os copings, ó. Esse coping tá bom. E é do mesmo tamanho. É o coping que eu gosto. Talvez dê pra reutilizar o coping ali. Eu não sei ainda. Nossa, tô com uma dor nas costas. Não sei porque que eu tô com tanta dor nas costas. Acho que eu dormi todo torto. Ah, já sei. Porque ontem eu fui fazer funcional. Acordei dolorido. Mas é isso, gente. Tá aí. A estrutura. E... Espero que vocês continuem me acompanhando aqui. Continuem acompanhando o processo. Eu vou postar direto. Tintim por tintim. A gente trocando o coping. A gente botando as madeiras. Vai ser tipo... Do it yourself. Faça você mesmo. A gente mesmo que vai fazer. Vai cortar todas as madeiras. E bora que bora. Se a gente não fizer. Ninguém vai fazer por a gente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Tem muita coisa ainda pra contar pra vocês. Uma parada que vocês vão ficar meio triste também. Em relação aos meus shapes. Mas... Essas são coisas da vida, né? E até o próximo vídeo, gente. Tamo junto. Siga nas redes sociais. Deixe o like. Se inscreve no canal. E até a próxima. Falou.